Contagem regressiva para o Forrozão do Judiciário. O evento acontecerá no dia 26 de junho, na sede do Trem Desportivo Clube, a partir das 7 da noite. A programação contará com diversas brincadeiras, como a quadrilha do servidor, corrida do saco, sorteios, leilões, pescaria, cadeia, escolha da missa e do Mr. Caipira, eleição do casal mais animado e demais atrações lúdicas. Para confraternizar durante o Forrozão do Judiciário, são esperados em média mil participantes, dentre servidores de toda a Justiça do Estado do Amapá e seus soniares. Comidas típicas de festas juninas serão vendidas a preços acessíveis aos servidores. Fazem parte do cardápio do evento, iguarias como Vatapá, Tacacá, Maniçoba e toda uma variedade de quitutes. Participe do Forrozão do Judiciário.